O que é a verdade espiritual? A sua centelha, a dela, a dele, a dele, é Deus é que comanda para trazer a vida. E quem é que só leva? Deus. Então, a não ser no suicídio que a pessoa se mata antes, ou no autocídio que a pessoa é drogada antes. Ela vai se matando antes do tempo dela. Esses dois momentos são terríveis. Agora, quem leva é Deus. Então, desculpa a família, mas na visão espiritual, todas aquelas pessoas tinham que desencarnar dessa forma. Ah, mas um mora na China, outro no Japão. Isso é sincronicidade. Existem engenheiros cósmicos que preparam isso. É um negócio do outro mundo. Gente, é tudo com computador. Mesmo sendo tragédia, assim? Mesmo sendo tragédia. Então, se você um dia, Deus me perdoe, tiver que morrer de avião, eu também, você pode nem saber que eu vou... Você nem me conhece, mas somos recolhidos para tal evento. Olha como é a engenharia cósmica. E, infelizmente, todos eles tinham que ir dessa forma. Ok, foram. Pode ser quem for, tá? Desde uma pessoa maravilhosa até um bandido no avião. Existem equipes socorristas. A gente está na terceira dimensão. Aqui é um plano de expiação e provas. Provas. Então, está passando algum berrengue, filha? Paciência. Aqui é para isso, tá? Na quarta e na quinta dimensão, até a sétima, Jesus possivelmente mora na vigésima sexta dimensão. Meu Deus. A gente está na terceirinha. Jesus e os avatares. Avatares, que fala? Não sei se é avatares. Eles moram de 26 para cima. E a gente vai chegando. Mas é muitos milênios. Então, existe galera da quinta dimensão, eles vêm com aerobus, eles vêm de bus, minha filha. Vêm todos eles de branco, todos os enfermeiros e médicos recolher. Com maca. É lindo de ver. Eu vi. Eu já vi. Com maca. Tipo maca mesmo. Aquilo vai assim, para a quarta dimensão. Então, atenção. Todas essas criaturas foram levadas para um hospital, na quarta dimensão, que é bem melhor do que aqui, aonde só toma líquido e todos estão no hospital. Calma. Nesse hospital, eles vão acordar muito. Vai ficar louco. Vai pirar. Outro vai... Mas ali não tem esse sofrimento, já que a terra tem. Eu acredito que uns 30% vão fugir. Tipo... A maioria vai ficar. Fugir. Fugir para vir para cá, que quer ficar por aqui. Isso é péssimo. Mas por isso tem que fazer missas, né? Para as pessoas. Então, o que você entende? Eu aconselho, se fosse alguém da minha família, e vou explicar por quê. Lógico que eu sou católica não praticante, mas fiz primeira comunhão e tudo. Fazer 16 missas para cada um. Vou explicar por quê, tá? A cúpula da igreja, ó, aquela bola, é uma pirâmide. É a mesma energia de uma pirâmide. Conversa com o astral. Quando o padre e o bispo falam o nome daquela pessoa pedindo oração, ela recebe. Então, vale a pena. Então, se você tem um ente querido, você fala, acho que meu filho não foi, eu acho que meu pai está sofrendo. 16 missas, lembrando de quê? A liturgia da missa é linda, mas o problema não é a liturgia. É falar embaixo da cúpula o nome da pessoa e pedir clemência. E por que 16? É o Kabbalah, 16 da 7. Tudo é 7 na vida. 7 missas de sétimo dia, 7 cores, arco-írdia, assim vai. Pode ver que é tudo 7 dias da semana, tá? 7 é muito legal. Entendi. Então, façam. E se, por exemplo, assim, sei lá, uma pessoa que não estava pré-destinada para... Ela não estaria aí. E se acontece dela entrar nesse avião? Não acontece. Não acontece. É porque eu vi aquele casal que entrou e saiu, né? Não, e teve um menino que chorava também. Não, 10 pessoas perderam. Gente, vou repetir para vocês que estão em casa. Só tem um que traz você para a terra. É Deus. Obviamente, com todos os engenheiros siderais, computadores, é combinado antes. E, é tudo registrado. E, quem leva a gente, é só um. Ninguém pode me tirar a vida. É só quem me deu. A não ser que eu tire. Então, infelizmente, eu sei. Gente, eu sei. Criança, o que eu chorei com aquela criança... Nem me fala. Nós estamos preparados para a morte. Eu estou preparada para a minha morte. De verdade. Estou bem... Assim, já estou plena, já estou sabendo o que eu quero. Estou preparada. Mas, olha, anos de preparo. Mas, vai ser daqui muito tempo, né? Sim, se Deus quiser. É. Mas, assim, eu sou uma criatura preparada para a minha passagem. Então, assim, pode ter certeza que no meu cachorro eu vou estar rindo, tá? Vocês estão achando... Não me leva a flor, me dá antes. Vai me dar a flor no cachorro, pombas. Dá quando eu estou viva? Vou levar para o cemitério? Pombas. Falando nisso, eu tinha uma flor para ela. Não esqueci. Você vai ver com 71 anos, né? Eu tinha uma orquídea ali lá. Eu vou mandar entregar, né, Fábio? Ah, obrigada. Eu trouxe do SBT. Eu ganhei e falei, eu vou levar para ela. Ô, Fábio. Esqueceu? Ah, tem a dor. Não, eu, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer é orar para essas pessoas, né? E entender que nada, nem uma folha, cai por acaso. É, às vezes a gente não entende, né? Ai, meu Deus, me atrasei, perdi o voo, perdi o ônibus, perdi alguma coisa. Tô... Que bom, né? Precisa acontecer qualquer coisa. E a gente... Começa a agradecer. É. Não precisa virar poliana. Perdi o ônibus, perdi o emprego. Vai chorar, pombas. Mas vai tudo... Né? Mas, assim, tudo existe o porquê. E também pelo seu padrão vibratório. Então, é assim, ó. Vamos imaginar, né? Você que tá em casa, que você fala pra mim. Márcia, eu não consigo nada. Eu sou engenheira civil, trabalho pra caramba, não tenho dinheiro, não tenho emprego. Então, peraí, peraí. Tá qualificada, não tem emprego? Ou você é invejoso de lascar, ou você só reclama da vida. Ou os dois. Os dois. A pessoa que é invejosa, ela vai morrer seca. Tudo que eu... Olha, olha, gente, eu juro pra vocês que é assim. Presta atenção. Tudo que eu emito, volta. Ai. Fecha a boca. A gente não vai falar mais mal de ninguém. A gente adora, né? Uma fofoquinha. Mas, não fala. Se você emite pra... Ah, Deus me liga. Aquela desgraçada vai morrer seca. Volta. Quem vai morrer seca é você ou seu filho. Quer? Tudo que eu emito, volta. Eu juro por Deus que volta. Com certeza. Então, se você tá sem dinheiro, sem macho, sem... e você tem qualificação, né? Por quê, meu Deus? Ou porque você está verde ou de inveja. E a inveja é terrível. Ou porque você joga praga. Ou porque você se acha melhor do que os outros. Então, essa energia que você manda... Deixa eu te fazer uma volta pra você. Gente, vocês aqui. Não tem gente que a gente olha e tem vontade de ficar longe? Ou vocês não tem ninguém assim? Não, na boa. Você tá numa... Você tá entrando, assim, num elevador. Não tem gente que te passa até mal. Não tem gente que você olha de manhã e você fala assim, não vai dar? Então, é uma pessoa que está com um padrão vibratório tão baixo que a vida vai dar rasteira. Então, seja esperto. Não precisa... Ah, religião. Que religião? Você pode ser religioso, mas não é necessário para a felicidade. Eu não sei qual é o teu Deus, não sei se é muçulmana, não sei o que que você é. Existência de alguém aqui em cima. Pombas. O que que eu tô fazendo aqui? Qual que é o teu propósito? Então, assim. Você tá sem saber de nada? Vai... Eu tô falando muito? Não, tá ótimo. Tô falando muito, galera. Você tá sem saber... Se eu tiver, corta. Se eu tiver, corta. Eu tava vivo. É porque começou, né? Você tá sem saber da tua vida? Vai pro espelho toda noite e olha pra tua cara. Faz o teste. Muitos de vocês não vão se reconhecer. Há quanto tempo vocês não sentaram? Eu me encaro. Bem feito. Eu olho e falo. O que que você quer, Márcia? Por que que você reclamou hoje? Qual que é o teu propósito aqui na Terra? Eu tenho um propósito. Eu tenho um. Ver meu neto falar que ele é autista e ainda não fala com quatro anos. Então, meu propósito é revolucionar o mundo invisível, invisível. Ele vai falar. Tá, aviso vocês. Eu já sei que ele vai falar. Mas ele já não começou a falar. Fala com as coisinhas, né? Então, mas você sabe como é que é. Então, assim, esse é o meu propósito. O que mais? Comer bem. Eu sou um touro. Fazer sexo eu não vou mesmo. Já me aposentei. Tá tudo fechado. Então, tá certo. Eu fechei a fábrica. Fechei o negócio. Eu nem preciso. Trabalhando. Você trabalha no meio. E ganhar dinheiro, né? Claro que uma taurina com touro. Eu gosto. Ai, Márcia, mas eu sou espírita. E daí que eu sou espírita? Mas eu tô na carne. Eu adoro ter dinheiro. Vocês não gostam? Comprar uma coisa legal. Não é legal? Sim. E a geladeira cheia. Ah, vocês estão loucas. Fala, pode perguntar. Não. Já. Então, era do desencarno coletivo. Desencarne coletivo. É programado. Eu sei que é triste. Nada é por acaso. Nada. O pior é que é nada. E você acha que vai ter mais, assim, próximo desencarno? Ah, eu acho que tem. Nós estamos em agosto, é isso? Mas uns dois ou três até o final do ano. Até o final do ano? É, não sei se no Brasil. Mas uns dois, certeza. É duro, né? É duro. A gente tá... Você vê. Ah, aliás, preciso falar do Mercúrio retrógrado. Pelo amor de Deus. Fala. Dia 5 de agosto agora, Mercúrio retrógrado, ou seja, andando pra trás. Mercúrio é um planeta... A Terra é assim. Então, vou tirar. A Terra é assim. Mercúrio faz assim, ó. Pá, pá, pá. Ele tá andando pra trás. Sabe até que dia? 28. Meninas, por favor, não briguem. Não peçam aumento que não vai ter. Não converse com ninguém. Chegue até... Vai todo mundo chegar atrasado. Sai antes de casa. Vai bater carro, quebrar carro. Vai perder celular. O celular vai dar pane. A internet vai dar pane. Isso acontece. Não, aqui não vai, Marcia. Não, não vai porque a gente tá rezando. Mas assim, precisa tomar cuidado. É uma coisa... Nem pense em falar que era o aumento. Fica quieta. Deixa passear o Mercúrio retrógrado. Tá? Fica quieta. É pra você, viu, Bruno? Pra quem? Ah, tá me olhando. Você te aumenta, filha? A gente não janta aqui. Você não entrou agora, velho? Vai passear, minha filha. Acabou de entrar, já tomou uma de graça. Eu vi que ela tá me olhando e falei, rapaz... Ela é maravilhosa. Não fala. Você sabe como é, patroa falando, já viu, né? Meu Deus. Não, tudo bem. Até que dia, Mercúrio? Até o dia 25. Meia. 28? 25 ou 28. Eu só sei dizer que... Não assino e contrato. Não tô brincando. É ruim pra caramba, Mercúrio retrógrado. É ruim pra caramba. Se eu falar A, eu entendo B. É terrível. Nossa, Marcia, vamos começar a pauta da vassoura. Bom, você que é uma bruxa, toda mulher é bruxa, sabia? Toda mulher é bruxa. A mulher é que tem o dom da bruxaria. Bruxaria... O que é bruxaria? É fazer simpatia. É legal. Né? Opa, dá licença, velho. A coxinha. Eu aceito Coca-Cola também. Tá, pode comer aqui. Dá pra ela, coitada. Não, eu já comi. Comi antes de você chegar. Eu comi poke. Ah, poke. O que você ia perguntar? A vassoura. Da vassoura. Ah, uma vassoura. Você viu? A bruxa usa vassoura, né? Mas tem que tomar muito cuidado com uma vassoura. Pode fazer essa pergunta. Não, você viu que viralizou seu vídeo, seu áudio lá no TikTok? É? Você fala que não pode varrer a casa à noite? Lógico que não, né, filho? Então, mas aí, e as pessoas que tem aquela vida corrida? Paciência, filha. Vai dormir às 10 e acorda às 5. Aí, às 6 da manhã já vai. Varrer de manhã. Nossa, gente, coitada. A pessoa acabou de acordar com um morrendo de sonho. E vai dormir? Vai dormir mais cedo, minha filha. Ó, eu trabalho o dia todo e quando chego em casa à noite faço faxina. Mas disseram que não é bom. Tem alguma ligação espiritual? Tem toda, né? Na hora que você varre a casa à noite, ao invés do lixo sair, vai entrar mais. Você tá louca? Tá arrependido. Aí você vai ter praga. Deus me livre. Lá, às 6 da manhã, filha, passa uma vassourinha. Tá tudo certo. Meu Deus do céu. E é possível afastar os maus fluidos da casa com a vassoura? Adoro, né? A vassoura, eu faço... Você sabe que... Pra afastar maus fluidos, você pega a vassoura, é a piaçava que fala? Pega ela, amarra um monte de galho nela. Que vassoura é essa? É aquela que tem... Não é peluda. Piaçava. É aquela bem dura. Que a gente lava o quintal, sabe? Ah, do quintal, sei. Você pega aquela, amarra um monte, um monte de arruda nela e manjericão. Aí você passa na casa. Isso você pode fazer à noite. Você não tá varrendo. Você vai passar. Aquilo traz dinheiro, aquilo tira inveja. É um espetáculo. Você passa e pensando no quê? Pensando na prosperidade. Pensando em trazer... Tirar os inimigos da casa. É maravilhoso. Tá, arrasou. E qual que é o melhor dia pra fazer... Gente, isso aqui pergunta sobre vassoura, tá? Qual o melhor dia pra fazer limpeza na casa? Segunda, né? Segunda, né? Não é sexta, né? É segunda. No sentido vassoura, no sentido tudo. Segunda-feira. É dia das almas, é dia dos exus. Eu gosto muito de, nesse dia, fazer uma faxina. É o melhor dia. Normalmente sexta é o dia da faxina. Todo mundo faz sexta, partida. Fim de semana bonitinho. Tudo bem, problema teu, tá? Agora... Agora, o melhor... Tudo bem, faz na sexta e na sexta. Os dois, né? É, lógico. Ah, já sei. Na sexta faz a limpeza de limpar mesmo. É, e na segunda, pega essa vassoura. E como que a gente pode usar a nosso favor, a vassoura, pra tirar a inveja? É... Não sei quais perguntas que você tem mais aí, mas assim... Já vou logo falar. Uma visita vem. Já ouviram falar que a gente põe a vassoura de cabeça pra baixo? Pra trás da porta, ó. É. Mas isso ajuda também a afastar a inveja. Outra coisa. Vem aquela coisa horrorosa. Visita sentada no sofá. Não assim. Se for grandão. Põe a vassoura assim, ó. Sabe assim? A pessoa vai se... Embaixo do sofá. A pessoa, ó, tchau. E não tem força comigo. Bah, tchau, bye, bye. Arrasou. Mas isso a gente não gosta da pessoa. Mas aí eu sou a favor também. Não gosto da pessoa. Não leva na casa. Mas tem gente que tem... Não tem gente que vai visitar a gente? Tem energia ruim. Então. Passorinha, minha filha. Embaixo da... E se... E se você sente que a energia tá ruim? Aí faz aquela vassoura que você falou. A ruda é do... Eu acho que é o seguinte, lógico. Manjericão. Hum, tá. Márcia, moro sozinha, solteira e não tenho muitos amigos. É possível fazer algum ritual com a vassoura pra me ajudar? Tadinha. Né? Coitada. A vassoura pra você ter amigos, você tem que fazer uma vassoura bem feitinha, de alecrim, que é da alegria. E usar na terça-feira na vassoura. Especialmente na porta. Sabe varrer a porta? De baixo pra cima ou de cima pra baixo? De baixo pra cima. Não, de cima pra baixo. Passa na porta umas dez vezes, parte de fora, parte de dentro, varre a porta, enche de amigo. Pra chamar a minha. Chama a minha. Isso aqui é amigo? Isso é uma casa? Depende. Às vezes nem precisa. Tá bom, assim. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um lugar pra guardar a vassoura ou alguma posição pra não tacar a vida? É, nunca pode travar a porta, né? Tem gente que põe deitada a vassoura na lavanderia. Não pode. Ela é em pé do jeito... Sabe aquele porta-vassoura? Ela é em pé e de preferência pra cima. Não com o cabo pra baixo. Tipo ela de ponta cabeça? Ponta cabeça. É assim que tem que guardar a vassoura. Ah, e lá em casa eu guardo assim? Lógico. Porque senão você vai começar a trazer coisas horríveis pra tua casa. Inveja. E numa mudança, aconselhava mudar a vassoura, né? Só me faltava levar a vassoura, o lixo da casa anterior pra outra. Vassoura tem que ser lavada, sabia? Com água de anil. Anil é barato no supermercado. Minha filha, põe ela num balde assim com água de anil e tá tudo certo. Enfia a vassoura. O anil é o que é colorido? É aquele azulzinho. Azul, né? Claro, limpa tudo. Deixa a casa toda azul, mas deixa limpa, amor. Tchau.